Marito Luiz Ah, 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 ah Sim, me sinto em si Ah, 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 ah Blacks, me sinto em si Hoje o corpo tá perto de drenar Nessa caminhada eu não dormo Ligue pra minha tropa que já é lá Me levaram a pouco Já bebi seu vodka Sou vodka Toda esta luz de dançar Então vou dançar Alô, 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 Miss DJ Chuta só aquele benga que tá vi bem Alô, 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 Miss DJ Chuta só aquele benga que tá vi bem DJ faze minha noite, minha noite Só sair pra dançar ta rochinha Fazer minha noite, minha noite Só sair pra dançar ta rochinha Bota aí ta rochinha Ta rochinha Bota aí ta rochinha Ta rochinha Tô um pouco tipsy Bota aí Bota aí Bota aí Tungi 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 Obrigado.